Esse é um tutorial para quem vai assistir a peça Dentro do Coração Silvagem pela plataforma GatherTown. Lembre-se que essa plataforma funciona só no Firefox e no Chrome, no seu computador. Ainda não funciona no celular ou no seu tablet, então eu não recomendo tentar usar essas plataformas. Realmente use o seu navegador no seu computador. Você vai receber o e-mail tanto de info.group.br.com ou um e-mail vindo da Simpla. Se você não recebeu esses e-mails, procure na sua caixa de spam para saber se não caiu lá. Caso realmente não tenha recebido, mande um e-mail para a gente e a gente te reenvia as informações. Você vai copiar o link do seu e-mail, vai colar aí no seu navegador e você vai receber essa mensagem pedindo para você fazer um sign-in. E lembre-se que você tem que usar o e-mail que você usou para comprar o seu ingresso. Então você vai colocar seu e-mail aí nessa caixinha. Apertar esse primeiro link, Send Magic Link. Isso vai mandar um link privado para o seu e-mail e aí você vai conseguir entrar na plataforma GatherTown para assistir a peça. Abra o seu e-mail e procure esse e-mail chamado Sign-in Together. Aí você vai ver um link em azulzinho, Sign-in Together. Você vai clicar esse link, aí ela vai abrir uma nova página, vai dizer que você entrou com sucesso e que você pode fechar essa página. Você vai fechar essa página e vai voltar para a página inicial onde você colou aquele link que você recebeu do seu e-mail. Quando você voltar nessa página, você já vai estar dentro do mapinha, dentro do Coração Selvagem. Você vai ver quando você entrar, vai aparecer uma caixinha te oferecendo um tutorial. Se você quiser pular esse tutorial, tudo bem, porque eu já estou te dando esse tutorial. Mas se você quiser fazer, ele vai te mostrar algumas funções. Mas lembre-se que está tudo em inglês, então se você tem dificuldade com a língua, tudo bem, esse tutorial já vai te ajudar. Quando você entrar, você vai ver esse mapinha. Você vai usar as setinhas do seu teclado para andar no espaço. Está vendo? Para cima, para baixo, esquerda, direita. E aí, quando você passar perto de um elemento que tem interação, vai aparecer aqui embaixo, ó. Pressione X para interagir. E aí você aperta o X e ele vai abrir. Aqui no caso é uma foto. Você pode apertar X de novo para fechar ou vir aqui nessa caixinha e apertar o X. Aí aqui vai ter outra foto. Isso aí. E quando você entrar num espaço onde tem um vídeo que está passando, ele vai aparecer uma imagenzinha do vídeo aqui embaixo. Para você abrir ele também, o X vai abrir. E a gente aperta o X para fechar. E esse é o primeiro andar. Se você sair de uma área onde o vídeo para de pegar, você para de assistir. Aqui você para de pegar porque tem outras coisas aqui. Aqui é um vídeo de uma instalação. Aqui eram umas camas que o pessoal ficava assistindo esse vídeo em cima. E aqui você pode abrir para deixar uma mensagem dos seus desejos secretos. É anônimo. Não tem problema de você deixar. E aí você pode ir em outro andar. Lembrando que como na performance ao vivo, as coisas acontecem simultaneamente. Então, tem cena que acontece no primeiro andar, mas também tem cena acontecendo no segundo e no terceiro andar. Então, vamos ver o que está rolando no segundo andar agora. Quando a gente entra, olha ali, apareceu aqui o videozinho. Aperta X. E a gente vai ver o que está acontecendo aqui nesse ambiente. Aperta X de novo. Vamos lá no terceiro andar. Ver o que está acontecendo lá no terceiro andar. Aperta X. E tem outra cena que está acontecendo. Aqui também tem duas instalações de áudio. São textos de Clarice. Esse aqui é em português. Esse aqui é em inglês. E tem também a única entrevista que a Clarice deu para a TV. Logo aqui. Também a mesma coisa. Aperta o X. E ali no mezanino. Também você vai ver... O mezanino está ligado no terceiro andar. Você vai ver o vídeo do terceiro andar. E aqui você vai ver um pequeno vídeo com as fotos. Aqui no ambiente. Se não estiver tocando automático, é só apertar o play. E aqui você entra para ver as fotos dessa instalação na sauna. Mesma coisa. Se não estiver tocando, é só apertar o play. E é isso. Tem outros elementos. Vai explorar. Sempre que você passar perto de uma coisa interativa, sempre vai aparecer aqui embaixo. Essa caixinha. Então você sabe. Opa, estou perto de alguma coisa interativa. Essa aqui, por exemplo. É um local para as pessoas escreverem, desenharem. Ontem o pessoal já escreveu algumas coisas aqui. Lembre-se que, assim como no espetáculo ao vivo, As cenas acontecem ao mesmo tempo. Então tem cenas acontecendo em todos os andares. Então é impossível assistir tudo de uma vez. Foi um espetáculo pensado para que o público escolha a sua própria jornada. Para que siga a curiosidade. Para que decida o que fazer. Onde ir. Quanto tempo ficar. Se quer interagir ou não. E na dúvida, a Clarice dá a dica com a pergunta. Se você fosse você, como seria e o que faria? Aproveite o espetáculo. E se tiver alguma dúvida, é só procurar esse bonequinho do grupo.br E a gente pode te ajudar. Você pode colocar sua mensagem na caixa de bate-papo. Ali embaixo, na direita. Ou se você chegar pertinho, você pode colocar seu microfone. E a gente pode conversar. A gente vai num lugar onde não está passando nenhum vídeo. E a gente pode te dar as instruções. Lembrando que a gente pede a todos para deixar o microfone desligado durante a performance. Para não interferir com o som das outras pessoas. Ele dá a microfonia. Porque sai o som do seu computador e entra junto com o computador da pessoa. Então, por favor, deixe o seu microfone desligado. E se quiser conversar, tem um ambiente chamado bar. Que fica meio que fora de onde tem vídeo, instalações e tudo. É um local para a gente realmente bater papo. E geralmente a gente está lá depois da performance. Se quiser conversar, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, alguma sugestão, alguma crítica. Pode vir encontrar com a gente lá no final. Aproveite o espetáculo. Aproveite o espetáculo. Aproveite o espetáculo. Aproveite o espetáculo.